Prolactina baixa e emagrece? Essa dúvida surgiu a respeito de um vídeo que eu fiz sobre a função da prolactina e quando a prolactina está alta, o potencial que ela tem de fazer o aumento de peso. Então se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e assistir e aí sim vai fazer sentido esse aqui. Então uma pessoa perguntou, colocou lá nos comentários, que eu sempre abro para perguntas, e ela falou, se a prolactina alta pode engordar, será que a prolactina baixa e emagrece? E vai ser sobre isso que eu vou falar. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinogista, se você não me conhece ainda, eu te convido a conhecer o meu canal e também a se inscrever para seguir acompanhando o meu conteúdo e também se você clicar no sininho ali e ativar as notificações, sempre que eu postar o YouTube te avisa, dessa maneira você não perde nenhum vídeo. Eu falo sobre diabetes, tireoide, endocrinologia em geral. Bom, vamos lá. O que acontece? A gente já viu no vídeo passado que a prolactina tem a capacidade de inibir o FSH e o LH, baixando eles, ocasionando assim um hipogonadismo, uma falência gonadal secundária, o aumento da prolactina. E isso pode sim aumentar o peso. Também ela tem uma função na diporentina e na leptina. A prolactina baixa não tem nenhum sintoma bem específico e também não tem nenhuma doença ligada a ela. O que acontece? Quando eles fazem os valores de referência, eles colocam em torno de 95% da população, mas tem algumas pessoas que têm esse valor um pouco abaixo e isso não foi relacionado a nenhum sintoma e nenhuma doença. Mas será que ela interfere? Vamos responder a pergunta. Será que ela tem a capacidade de aumentar o FSH e aumentar o LH? Já que a alta diminui? Não. Não foi visto nas pessoas que têm essa baixa prolactina, esse aumento aqui. E também ela não tem interferência na leptina e na diporentina, na leptina da saciedade. Então, isso não acontece. A prolactina baixa não tem interferência no peso e também não emagrece, não teve relação com o emagrecimento. E também ela não tem interferência no peso e também não tem interferência no peso.